Na Bahia Lá nasceu a esperança E a fé tão grande assim És morada no bom fim Na Bahia tem Tem orixá Na Bahia tem Amor de um sol Santo e comida Em pães gerês Na Bahia tudo Tem hoje a vez de vender Na Bahia O meu macumba, noite e dia Fazendo, moando, tirando, quebrando Das filhas de sal Era de prensa Lá nasceu a esperança E a fé tão grande assim És morada no bom fim És morada no bom fim Na Bahia tem Tem orixá És morada no bom fim Na Bahia tem Amor de um sol Santo e comida Em pães gerês Na Bahia tudo Tem hoje a vez de vender Na Bahia tem Amor de um sol Na Bahia tem Amor de um sol Na Bahia tem Amor de um sol Santo e comida Em pães gerês Na Bahia tudo Tem hoje a vez de vender Na Bahia O meu macumba, noite e dia Fazendo, moando, tirando, quebrando Das filhas de sal Era de prensa Lá nasceu a esperança E a fé tão grande assim És morada no bom fim Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL